E ele continua, o que pensa sobre o tio Elon Musk e o que acha da Starlink a médio e longo prazo? Eu não tenho como avaliar a Starlink a médio e longo prazo, porque é um desenvolvimento novo de tecnologia hoje em dia, é de expoente que chama a atenção. A gente tem o Elon Musk com a Starlink e algumas outras pequenas operações e agora a Amazon está justamente contratando vários envios de satélite para low orbit, para órbita baixa, mas ainda não tem o que é uma prova de conceito do negócio, ainda não tem uma prova de conceito da coisa como um todo, você sabe que funciona, mas para funcionar como negócio, depende de conseguir fazer aquele ciclo monetário financeiro e conseguir rodar e se sustentar e se alimentar dos próprios ganhos, certo? Mais do que isso, ele ainda não tem todos os satélites que ele gostaria em órbita, de modo que a gente não consegue ainda ter nenhuma noção, nenhuma ideia, a menos que comece a estipular extravasando a projeção de modo a ficar menos realista, a gente não consegue ter propriamente uma ideia real de ganho de escala que pode ter com aquilo. Então eu não tenho ainda uma noção de qual é o nível de preço que aquilo ali vai chegar, que aquilo ali pode chegar. Dado que é um desenvolvimento de uma forma tecnológica de lidar com a internet que ainda é muito nova, a gente pode ter descoberta de uso de outras coisas para esses pequenos satélites, que pode baratear custos, que pode aumentar tempo de vida e que pode justamente reduzir mais ainda o preço. Independente disso, se você parar para pensar, evolução de tecnologias que durante um período foram muito caras, que inviabilizavam o negócio, e essa já começa com um valor que em alguns lugares do globo acaba sendo economicamente viável, eu não duvido nada que aquilo ali passe a ser cada vez mais uma escolha viável não só para a galera que está isolada, mas para quem quer internet de alta velocidade em geral, a evolução tecnológica só deve vir a melhorar isso, e assim, isso pode vir a ameaçar, na minha visão, a questão ali de cabeamento de fibra óptica. Se você parar para olhar o fibra óptica, eu não sei muito mais o quanto tem para evoluir naquele direcionamento. Primeiramente, porque a gente precisa de mais velocidade, e aí eu digo público em geral, não grandes operações, mas a gente precisa de muito mais velocidade do que 300 MB, alguma coisa assim, eu acho que não precisa de tanto mais do que isso. Então assim, a questão de velocidade acho que já está meio que no nível ali que mais do que aquilo é mais para floreado que qualquer outra coisa, não é algo que o público use em geral. Outra coisa, o que você vai fazer para a fibra óptica ficar algo mais interessante? Você vai tornar ela etérea, vai virar fumaça ou alguma coisa assim? Não acho que é viável. Então, visto que fibra óptica já está uma coisa meio no limite da evolução tecnológica deles, não no que tange velocidade, mas no que tange implementação, cabeamento, a forma de fazer aquilo ali, não tem como ficar acho que muito mais sem atrito do que está hoje em dia. A Starlink ganha um espaço de abertura para a evolução tecnológica e retirada da necessidade, por exemplo, de grandes obras de infraestrutura para a instalação de internet, que eu acho que é bem positivo e à medida que a gente vê evolução tecnológica naquele direcionamento deve não só baratear, como aumentar a velocidade, aumentar a capacidade de atingir outras áreas. A gente viu o exemplo de uso, por exemplo, em conflito na guerra da Ucrânia agora recentemente, que foi algo que, de fato, chama a atenção para a capacidade que se tem de suplantar um lugar passando por um conflito militar sem grande custo de infraestrutura sem grande dificuldade na implementação e ainda assim o projeto não tem a quantidade de satélites que ele gostaria. Então, assim, eu vejo com um futuro bem promissor, o quão promissor é, eu acho que é muito complicado dizer, porque a gente ainda está numa nascente, muito incipiente ainda da tecnologia. até.